Como que o Bruno chega nesse curso? Eu queria entender como é que o Bruno... Por que você não fez aqui, por exemplo, no Brasil? Como é que foi em Portugal? Como é que você achou em Lisboa? Alguém te indicou? Como é que é essa história? E depois eu queria um pouco da história do Bruno imigrante. Porque o Bruno morou um ano lá. Como é que é morar em Portugal, Bruno? Pra quem tá vendo esse podcast, quer fazer a cidadania porque quer mudar pra Portugal. Você morou um ano. Me conta um pouco dessa experiência. Como é que é morar em Portugal? Então, tudo começou porque eu tinha um relacionamento à distância. Ih, começa por amor. Normalmente é assim. Exatamente. Ou é por amor ou é pela dor. Ou os dois juntos. Ou os dois juntos. E no caso eu era de Porto Alegre, né? E a minha esposa era de São Paulo. E aí a gente tava naquela briga de tu vem pra cá? Não, tu vem pra cá. E eu não queria ir pra São Paulo, nem pra Sorocaba, que ela é de Sorocaba, né? Nasceu em Sorocaba, a família era de Sorocaba, mas ela vivia na época em São Paulo. E ela também não queria de forma alguma ir pra Porto Alegre. E aí eu falei, pô, talvez seja o momento da gente fazer uma experiência internacional. A gente nunca morou junto. Quem sabe a gente vai fazer. Eu fui procurar. E aquelas coisas do destino. Eu botei na internet. Eu queria um mestrado ou uma pós vinculada ao direito securitário, que era o que eu mais trabalhava na época. Era a minha paixão. E numa busca muito rápida na internet, eu achei o curso ideal. É, aquele professor, aquela... Tira o certo. Nossa, maravilhoso. Eu falei, tá. A gente tá nessa situação, vai pra cá ou não vai. Quem sabe a gente vai pra Portugal. Vamos morar lá e tal. E aí ela topou. A gente foi. No fim a gente ficou dois anos e meio. Ela estudou também? Desculpa te cortar. Ela fez, na época, ela fez um curso de pastelaria. Legal. Que ela é apaixonada pela questão culinária. Ela gosta mais de salgado, mas daí ela tentou fazer um desafio próprio de... Pô, vou aprender a fazer doce que eu não sei. Não é a minha área, mas vamos lá. Estamos em Portugal, né? Aprendeu a fazer o pastel de nata. O pastel de Belém, que a gente chama aqui no Brasil. Come bem, Bruno. Como bem, como bem, como bem. E pronto, fomos pra lá em 2017. E nós voltamos um pouquinho depois da pandemia. Eu sempre morei aqui e lá, né? Sempre com muita frequência vinha pro Brasil, ela também. Ela até desenvolveu um negócio lá dela em razão de estar morando lá também. Ela começou a se relacionar bastante com o mercado do vinho, que na Europa é muito forte. Então ela começou também a desenvolver um negócio novo. Então nós dois desenvolvemos um negócio novo e a gente vinha muito pro Brasil em razão do nosso negócio e em razão de matar a saudade e tudo mais. Só que aí eu me lembro que na época o euro começou a disparar e eu falava pra ela, se chegar a 5 nós vamos embora. Se chegar a 5 nós vamos embora. E aí um pouquinho antes de estourar a pandemia, chegou a 5, já tava nosso limite, já tava estourado. A minha esposa sentiu muita questão de estar longe da família, por mais que a gente voltasse com muita frequência. Eram mais de 6 vezes ao ano. Caramba. Então ela sentiu muito, bateu... Não é fácil, né? A gente acha que morar fora é um projeto... A gente tem uma idealização que é tudo muito fácil, que é tudo muito lindo. Ah, eu vou morar na Europa, lá é perfeito. Não é. A gente cortou todas as regalias que a gente tem de morar no Brasil, né? Então a gente se mudou pra um apartamento bem pequeno, apartamento de um quarto, no quarto andar, com escada, sem elevador, não tinha carro, então não tinha mordomia quase que nenhuma. Empregada era uma vez a cada 15 dias, eu acho que passava lá... Pra dar uma limpada. Pra dar uma limpada. Então, assim, é bom, mas a gente tem que abrir mão de muita coisa. Tá. Então, assim, a gente tem muitas coisas, né? Boas de morar fora, mas a gente acaba abrindo mão de muita coisa também. O Brasil nos dá essa... Esse, eu vou dizer, esse luxo que a gente não tem fora. Então, assim, hoje eu moro no apartamento, que é três vezes o tamanho do que eu morava. Tem zelador, tem porteiro, tem elevador. Então, essas coisas que a gente não dá muito valor, porque já faz parte do nosso dia a dia, quando a gente vai morar fora, a gente, mas a gente vê, pô, eu pago muito mais caro o aluguel lá e não tem conforto nenhum. Então, assim, tem que caminhar pra caramba, pegar só o transporte público. O Brasil, você só tem carro, quase não pega transporte público, né? Então, assim, em Sorocaba, que é a cidade que hoje eu moro, eu continuo indo muito pra Portugal, inclusive, eu voltei sábado de lá. Mas aqui em Sorocaba, eu nunca andei no transporte público. Então, assim, lá eu não andava de carro. Então, é as diferenças, né? É o oposto mesmo. É os opostos. E tem a questão do estilo de vida. Eu gosto muito do estilo de vida português. É muito mais tranquilo, é um estilo de vida mais pacato. A cidade, né? Se a gente for comparar com São Paulo, nem comparação. Lisboa é um bairro, 700 mil habitantes. Então, é muito mais tranquilo. Mas tem as questões boas, né? Segurança, praticidade, tu tá ali uma hora, qualquer lugar da Europa, com avião, barato. Só que a gente tem os perrengues de ser imigrante, né? Então, tem que enfrentar CEF, tem que enfrentar questão burocrática de regularização de documentação. Isso Portugal tem muitos problemas, né? Eles são o rei da burocracia. E quando a gente fala que eles são o rei da burocracia, eles inventaram o carimbo. Então, assim, é carimbo do carimbo do carimbo. Muito problema de marcação, agendamento de qualquer órgão público é complicado. Então, se tu vai ter que enfrentar um órgão público sendo imigrante, isso aí era a coisa que mais desgastava a gente. A minha esposa, não, porque ela é cidadão europeia, mas mesmo assim tem que regulamentar, tem que ir na... Como é que se diz? Na loja do cidadão ou no CEF, que é o serviço de imigrantes e fronteiras. Então, assim, essa questão burocrática, essa questão de ter que estar sempre atrás de documento, sempre atrás de se regulamentar, isso é cansativo. Isso é muito chato. Entendi. E no teu curso, quando você fez o curso, você sentiu preconceito por ser brasileiro? Dos outros advogados que estavam lá? Ou era um curso mais para imigrantes? Ou isso tu não sentiu? É tranquilo. Ele se respeita um brasileiro que está indo lá para se formar numa boa. Como é que tu sentiu isso? Porque, por exemplo, você falou que foi avaliado por uma banca. Seu sotaque certamente era diferente dos que estavam lá. Como é que tu encarou isso? Tu sentiu que pesaram mais? Ou, sei lá, você sentiu alguma coisa? É, eu costumo dizer que todo o país tem o seu alvo de preconceito. Tá. E Portugal, o alvo é brasileiro ou ex-colônia. quem é brasileiro sofreu preconceito, quem é angolano, moçambicano, cabo-verdiano, todos esses aí sofreram preconceito. E é engraçado que na faculdade eles têm um preconceito no sentido de achar a gente intelectualmente prejudicado. Eles acham que brasileiro é burro e africano também. Entendi. Então, assim, é nítido a diferença de tratamento. Mas, é, tirando isso, não é nada, assim, absurdo. Teve muitas matérias no sentido de que lá tinha preconceito, tinha uma caixinha lá de pedra pra jogar nos brasileiros que, teoricamente, tinham passado na frente. É que, assim, quando eu cheguei na faculdade foi, pra mim, foi um... foi um espanto porque a maioria era brasileira. Caramba. Então, assim, do universo de, sei lá, eu, 500 estudantes, 300 era brasileiro. Era muito brasileiro. Estava em casa, vai. Praticamente. A minha turma ali, de 12, se eu não me... É que cada matéria tem essa turma, né? A minha turma nunca era igual. O direito bancário era uma turma, direito de securitário era outra e direito do contrato era outra. Mas, assim, sempre, em todas essas disciplinas, os brasileiros eram a maioria. Caramba. Então, eu não sei também se era uma questão, assim, da pessoa que tá lá se sentir meio renegada em favor dos brasileiros que eram a maioria. E aí, eles criam uma autodefesa que seria uma autodefesa preconceituosa, né? Claro. No sentido de, puta, vamos ser preconceituosos com esses caras porque esses caras já estão demais aqui. Mas tu acha que o brasileiro lá era a maioria por procura ou porque tinha um currículo melhor e conseguia passar na universidade? Qual o motivo que tu acha que tinha 300 brasileiros em 500 estudantes? Então, eu nunca entendi muito bem isso, mas... isso aí eu não imaginava. Achei que ia ser tua ideia, tá ligado? O que falaram é que surgiu todo aquele negócio do cesto lá com pedras pra jogar nos brazucas. Tu viu isso? Não, eu não vi, eu não vi, mas isso aí foi amplamente divulgado. Já era no ano que eu já não frequentava mais a aula presencial. Mas o que eles falavam? Que como a gente não tem um calendário escolar igual deles, a gente... Eles terminam o ano letivo lá por junho, julho, a gente já terminou, a gente teria uma certa facilidade na questão da candidatura. Então, a gente acabava pegando mais vagas do que os próprios portugueses. Então, eles falavam que isso aí era injusto. Mas é uma questão da faculdade se organizar e regulamentar essa situação. Mas eu, de fato, não sei se isso era verdade ou não. Mas existia essa questão de ter muito brasileiro. E me parece que a partir de 2016 teve um boom lá em Portugal. Portugal foi um fenômeno de busca. Antes era Estados Unidos, Austrália. E aí, em 2016, veio o boom de Portugal. E eu acho que muita gente procurou para fazer mestrado. É fácil. É fácil. Não é uma coisa... Não é difícil. A candidatura é bem tranquila. Não é assim um processo seletivo muito difícil. cada faculdade é uma faculdade. Mas não é assim algo impossível. Não, é bem pelo contrário. então isso das propinas, que a propina é a mensalidade. Serem baixas comparadas com uma pós-graduação no Brasil, um MBA. Então, acho que isso atraía muita gente. E o fato de morar na Europa, num país que fala português. Então, tem uma facilidade para aquele brasileiro que não tem um domínio numa segunda língua. Tinha a facilidade dos valores. Então, para ir para a Austrália era bem mais caro. Para ir para a Alemanha era muito mais caro. Então, todos esses lugares eram mais caros. Para ir para os Estados Unidos era mais caro, mais difícil. Então, pela facilidade, eu acho que atraiu muita gente. E as faculdades de Portugal sempre foram bem conceituadas no Brasil. Então, acho que uniu tudo isso e gerou esse boom. Essa demanda muito grande pelos cursos lá em Portugal. Que bacana. E mais uma coisa que eu queria perguntar que eu fiquei curioso da tua vida ainda pessoal. Você falou que morou lá dois anos, dois anos e meio, com a sua namorada que agora é a mesma esposa. você já se casou e segue com a mesma. Deu certo. A experiência que bom de morar em Deus e o contente. Vocês fizeram, vocês conseguiram fazer uma vida social em Portugal? Amigos portugueses? Vocês tinham, tipo, sexta noite tinha com quem sair? Ou vocês ainda ficaram muito entre vocês ou com brasileiros? Então, não é fácil fazer amizade com o português. Principalmente o português de Lisboa é um povo bem fechado. Dizem que no norte o pessoal é mais aberto, mais receptivo. O português de Lisboa é muito fechado. Não dão abertura. Na faculdade foram pouquíssimos casos de amizade com o português. Então, a gente acaba se relacionando com o brasileiro mesmo. E é engraçado porque hoje eu frequento, vou bastante para Portugal e eu vejo que as pessoas que estão lá, os brasileiros que chegaram depois de mim e tal, também, o núcleo de amigos é sempre brasileiro. Entendi. Sempre. É um ou outro português que daí já é casado com uma brasileira. Entendi. E aí tem essa inclusão, mas de trazer uma turma mesmo de fato portuguesa, para brasileiros é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tinha um caso lá de umas namoradas de uns amigos meus que fizeram bastante amizade com gurias de Portugal. E aí tinha um grupo grande de portugueses. Mas eu acho que, se eu não me engano, foi o único caso que eu vi de troca mesmo, de amizade pura, que depois de anos convida para ir para o casamento e tudo mais. Pouquíssimos. Pouquíssimos casos. Isso é legal você comentar. Viu também porque foi o que você falou no início, né? A galera acha que ir é muito fácil e tal. E nós temos essa visão do Brasil de que todo mundo é receptivo. Eu tenho certeza que se eu for a Porto Alegre ou se eu for para o Ceará, para a Fortaleza, eu rapidamente vou conseguir fazer alguns amigos e ter uma vida social ainda que mínima, né? De acordo com, claro, cada região vai ter suas particularidades, mas são os todos brasileiros, no final das contas, né? E quando você vai para fora, você acha que vai ser recebido de mesma maneira e não é bem assim, né? A gente tem o costume, né? Que é muito diferente. Então, assim, quando tu vai conviver com uma pessoa, tu acha até estranho porque o jeito dela é muito diferente. Então, por isso que eu acho que se aproximam. Quando o brasileiro está com o brasileiro, se aproximam porque é o mesmo estilo, é cultura, é parecido. Então, assim, a flexibilidade, né? O brasileiro é muito flexível e isso a gente não vê lá fora. Então, assim, com amizade, tem que ser flexível, senão fica difícil, né? Vai falar. Então, assim, eu vejo que o brasileiro se identifica muito com o brasileiro, não só pela fala, que isso também é uma questão, mas para Portugal até que não é tanto, mas se for sair um pouco de Portugal, se bem que Portugal é difícil, hein? As pessoas chegam lá e começam a falar espanhol porque não entendem o português de Portugal. Então, assim, mas é mais pelo costume, pelo jeito, pelos hábitos. Então, a gente acaba se aproximando daqueles que são mais próximos. Então, eu acho que isso atrai brasileiro, o brasileiro andar mais com o brasileiro.